O Fundo Monetário Internacional lançou alerta sobre o Afeganistão. O FMI considera que os graves problemas económicos do país podem alimentar uma crise de refugiados com impacto nos países vizinhos na Turquia e na Europa. A economia do Afeganistão vai contrair 30% este ano, empurrando milhões de pessoas para a pobreza. Ativos estrangeiros congelados, dependência da ajuda, escassez de dinheiro, moeda em desvalorização e inflação galopante, são o cocktail perfeito para a crise humanitária. Nas previsões económicas para a região, o FMI traça um quadro muito sombrio. Um grande afluxo de refugiados poderia sobrecarregar os recursos públicos nos países de acolhimento, alimentar as pressões do mercado de trabalho e conduzir a tensões sociais. É impossível prever o número de refugiados, mas o Fundo calcula que para acolher um milhão de pessoas, o Tajiquistão, o Irã e o Paquistão precisariam de cerca de 800 milhões de euros.